Para aqueles que acreditam em família Pai e mãe, agarre-se ao seu filho E se você tem criança pequena, põe no colo e no ombro E ouça o que eu vou dizer Marido e mulher, de mãos dadas Ou abraçados E repitam comigo Em espírito, ouvindo Amar de corpo e de mente Que o casal seja um para o outro De corpo e de mente Que os dois se amem em espírito e em matéria Que aceitem suas formas, seus corpos, seu jeito, seu limite Sua magreza, sua gordura, sua altura O corpo como ele é Que no esplendor se admirem E na hora da dor se refaçam Que o que começou lindo, continue lindo Mas se os corpos sofrerem mudança Seja pela gravidez Seja por algum acidente de percurso Que os dois se queiram do mesmo jeito Mesmo que ela tenha 20 quilos a mais E ele 45 Não se é perfeito e bonito para sempre Os corpos mudam A alma se mudar É para ficar mais gostosa Mais madura De corpo e de mente Apaixonados pelas formas um do outro Mas sobretudo Pela estética e ética da sua mente Que ele goste Do que ela mostra por dentro e por fora Que ela goste do que ele tem por fora e por dentro Como peras e maçãs Ou como o mais gostoso fruto da terra Que sejam gostosos de ver E mais ainda de provar Que se queiram com a volúpia do cântico dos cânticos Que ele continue apaixonado por ela Depois de 30 anos de casado E ela bobona Olhando para ele Toda feliz Depois de 30 anos de casado E dizendo Fui eu que fiz esse homem ficar gostoso como ele é E com a espiritualidade dos grandes contemplativos Que ele A contemple todas as manhãs Enquanto ela dorme E diga Obrigado Deus Porque o Senhor me deu este anjo Como esposa Que ela O contemple silenciosa Depois que ele ronca E depois que ele dorme E diga Obrigada meu Deus Porque o Senhor me mandou este anjo masculino Para enfeitar a minha vida de mulher Que eles louvem a Deus Pelo dom do seu amor E ponham as cabeças juntos Que este amor O faça cada dia mais homem E a ela Cada dia mais mulher Que seja erótico Nas horas boas E cheio de renúncia Nas horas exigentes De corpo e de mente Porque sem corpo Não há matrimônio Mas sem alma Não há amor Que se desejem Porque foi Deus Quem fez o desejo Mas que se entreguem Agradecidos Porque foi Deus Quem criou O amor De corpo e de mente Enquanto ambos Tiverem o que dar Porque carne Da carne Sangue do sangue Nascidos um para o outro Ixi Ixa Homem e mulher Macho e fêmea Deus os criou E que nenhum discuta Sobre quem é primeiro Às vezes Ela é que manda Às vezes Ele é que manda Às vezes Ela é primeiro Às vezes Ele é primeiro Contanto que os dois Descubram Que é junto Que se faz uma família Cada qual na hora certa Depois De terem aprendido A ser um só Com classe E com ternura Dê um beijo Na sua mulher Por favor Se tiver muita vergonha Dê um abraço Mas dê Dê um abraço No seu homem Se tiver muita vergonha Traz-se uma cruz Na testa E cante comigo Dê um abraço Que não seja um momento Fugaz Este santo momento Que a partir desta hora Feliz Nenhum dos dois Se arrependa Que este amor Que este amor Que de tão eficaz Já virou sacramento Seja mais Cresça mais Brilhe mais A cada nova estação Que a luz de Jesus Nos ensine a brilhar Nos ensine a brilhar Nos ensine a brilhar Nos ensine a sonhar Nos ensine a sonhar Só do Espírito Santo Em seu lar Cresça mais Cresça mais Cresça mais Haja pão e alimento Em sua mesa E apesar dos pesares Da vida E apesar dos pesares Da vida Você e você Vocês nunca se cansem de amar Que não seja um momento Fugaz Este santo momento Que a partir desta hora Feliz Nenhum dos dois Se arrependa Este amor Que este amor Que de tão eficaz Já virou sacramento Seja mais Cresça mais Brilhe mais A cada nova estação Que a luz de Jesus Nos ensine a brilhar Nos ensine a brilhar Só do Pai Os ensine a sonhar Os ensine a sonhar Só do Espírito Santo Em seu lar Cante a paz E sempre E a certeza Haja pão e alimento Haja pão e alimento Em sua mesa E apesar dos pesares Da vida E apesar dos pesares Da vida Você e você Vocês nunca se cansem De amar Vocês nunca se cansem de amar